Música Boa noite, boa noite, tudo bem pessoal? Vamos conversar pra cá, chega aqui. Qual a expectativa pro show de hoje? A expectativa é como se fosse final de Copa do Mundo, né? A expectativa é muito boa, o Alexandre Pires é um grande artista, faço parte do grupo de amizades do Alexandre Pires. Eu tenho essa desenvoltura com o microfone, porque eu trabalho na televisão, sou um comentarista esportivo da televisão Bandeirantes, então por isso que eu tenho essa desenvoltura, e pra aproveitar essa desenvoltura eu vou apresentar o meu amigo Júlio Batista, que também é amigo do Alexandre Pires e a sua esposa Silvia. Boa noite, Júlio, boa noite, Silvia. Boa noite, boa noite. Você tem pra falar dele grande amigo, tem alguma coisa pra contar? Ah, sempre, Alexandre, acho que, como o Denilson, eu posso dizer que eu sou uma pessoa com muita sorte de ter conhecido, de fazer parte da família dele, de conhecer, e de ser um grande amigo e ter muito apreço ao trabalho que o Alexandre faz, a carreira dele, eu sou um fã, um grande fã do trabalho dele, acho que viemos hoje, mais um dia, prestigiar esse trabalho dele. Você conheceu em Terras Paulistas ou ainda em Minas Gerais? Não, eu conheci o Alexandre aqui em São Paulo mesmo, foi aqui em São Paulo, pelo fato de eu também gostar muito de música, aí nós começamos a conhecer também o Fernando Pires, que é seu irmão, e começamos a ter uma relação muito mais de afinidade, aí começamos a criar uma amizade muito forte, né, que hoje em dia ainda ela dura muito tempo. O Fernando, que aliás, fará uma participação especial hoje aqui também, junto com o Sol, pra contrariar. Um reencontro, né, afinal de contas tem muito tempo que eles não se encontram musicalmente falando no palco. Obrigada pela participação. Vocês que estão nos seguindo, mandem suas mensagens, mandem seus comentários, retweetem, falem pra todo mundo, sigam a gente que daqui a pouquinho eu tô de volta, viu? Transmissão Live 3, ao vivo pra vocês.